Olá, meu nome é André Garcia, eu sou cofundador do ConstruBee e a gente faz parte do startup Sebrae Campinas, da primeira edição deles com esse movimento. O ConstruBee, ele é um marketplace voltado para material de construção civil, onde a gente foca inicialmente em ajudar o lojista a organizar sua conta de estoque e disponibilizar ele para vender para o consumidor a um preço muito mais em conta, ajudando o lojista a trazer o dinheiro que estava parado e desocupando o estoque ocupado por esse material e trazendo economia para o consumidor que quer construir ou reformar. Falar do programa Startup SP para mim é até fazer brilhar o olho. Eu já tive uma outra startup onde eu não fui bem assessorado e eu não preciso falar que eu apanhei para caramba. E estar junto ao Sebrae, pessoal de Campinas, participar desse programa Startup Sebrae SP foi muito enriquecedor para mim em vários pontos. Ter um network com o pessoal que está acostumado com empreendedores todos os dias, gente de marketing, de várias áreas onde a gente não tem a formação e precisa aprender, está fazendo todo o diferencial para a gente poder crescer diferente. Na verdade, para a gente poder se entender como startup e para poder, aí sim, crescer. Eu recomendaria isso para qualquer pessoa que tivesse startup na cabeça. O pessoal do Sebrae, ele me ajudou a me posicionar em relação ao meu cliente, ao valor que eu realmente estou entregando para ele, algo que às vezes, até por ser do mercado e estar tão inserido nele, eu não enxergava. E estar com essas pessoas que vivem com vários outros empreendedores e têm uma visão muito maior, para mim foi muito enriquecedor. Nessa parte de esclarecer algumas coisas que para mim não estavam tão claras. A participação do Bootcamp foi um tratamento de choque. Foi uma coisa emocionante em todos os sentidos, encontrar pessoas de outras startups na mesma fase que a gente, umas mais avançadas, uma mais no começo. Essa troca de experiência, essa entrega, essa energia que rolou aqui dentro foi fantástico. Ter contato, mergulhar nesse mundo de startup mesmo com esse pessoal do Sebrae mais preparado, dando suporte e com as outras startups para trocar experiência. Acho que esse foi um ponto alto no programa, colocar a gente em contato com o Estado, porque é São José do Rio Preto, é Campinas, é São Paulo, é Sorocaba. Cada um com a sua dor isolada e de repente estava todo mundo compartilhando ali e podendo desenvolver melhor. Então o Bootcamp foi uma coisa sensacional. Não faça isso sem procurar o Sebrae antes. Eu sei que a gente às vezes tem alguma ideia, a gente quer segurar ela para a gente com medo de compartilhar, mas isso é uma coisa ruim, porque às vezes você não sabe se o que você tem realmente é uma coisa boa ou não. E o pessoal do Sebrae, eles têm muito esclarecimento para te ajudar, talvez não para dizer se ela é boa ou não, mas para te provocar a pensar mais, a estudar mais e te dar um norte para onde você possa ter. Não com certeza, porque senão não chamarem startup, mas uma condição melhor de se encontrar e realmente oferecer algo que as pessoas precisam, para aí sim ter sucesso. E sucesso é uma coisa compartilhada, não sozinha.